Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber nossas notificações. No vídeo de hoje eu vi falar um pouco do Pacto com Lúcifer. Como é que funciona o Pacto com Lúcifer? Vê só gente, todo ritual de pacto é regado a sangue, então quando você vai fazer um ritual de prosperidade ou um pacto para conseguir realizar seu sonho, você tem que oferecer sangue e troca. Como é que funciona a Tiago? Vê só, quando você compra o ritual e faz um pacto por conta própria, o que é que você pode oferecer a Lúcifer? Você pode oferecer 30 anos da sua vida, você pode oferecer 1 boi todo ano, 12 cabeças de gado, bode, mas como é que eu vou oferecer um bicho de 4 pés a Lúcifer? Como eu disse em outros vídeos, maior o pedido, maior é a oferta. Se você chega e faz um ritual desse né, para ficar milionário, o que é que você tem que oferecer em troca? Lúcifer, se o senhor me quiser isso e isso e isso, todo ano eu te dou 12 cabeças de gado. Pronto, após a completização do pedido, a realização, você vai e cumpre o que você prometeu a ele. Ah Tiago, se eu não cumprir, sua vida vai por água abaixo. Você pode até ficar com o que você conquistou, mas também em questão de saúde né, seu psicológico vai ficar perturbado. Por que? Porque Lúcifer vai enviar umas entidades malignas para tentar você né, vai fazer acontecer coisas na sua vida para que você venha matar alguém ou até se matar, para poder regar o seu pacto com sangue. Então antes de fazer um pacto com Lúcifer, pense bem no que você vai pedir e pense bem no que você vai oferecer para depois não tá com sérios problemas na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostou, deixa seu like e se inscreve-se no canal e até o próximo vídeo. Fui! Se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal e veja se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal,